Nos anos 80, seu Sebastião morava em Diadema, São Paulo e se apaixonou por uma vizinha. Eu trabalhava com ônibus na época e morava pertinho dela. Todo dia ela vinha na casa da vizinha, no pessoal que alugava a casa, ela era muito amiga da dona da casa. E eu chegava, eu via ela lá. Aí, conversando, ela solteira, tinha um menininho pequenininho, eu brincava muito com esse menino e ela viu o jeito de eu tratar o menino. Aí a gente foi conversando, trozando, até que passei a morar junto. Ele conta que viveu cinco anos com a mulher, teve uma filha, mas mesmo assim resolveu ir embora para o Tocantins. Eu achava que São Paulo, para mim, não era o lugar que eu vivia. E ela não saía de São Paulo, não. Eu peguei e fui embora. Do outro lado da história está a Franciele, a segunda filha do seu Sebastião, segundo ela, que por mais de uma década ele não soube que existia. Mas ela sempre soube quem era o pai. Você cresceu escutando que história da sua mãe? Ela me falava que o meu pai era o Sebastião Alves do Nascimento, contava a história do porquê houve uma interrupção no relacionamento e que o meu padrasto, o Gil Walter, não era meu pai. Mas que eu poderia estar chamando ele de pai, porque pai não é o que faz e sim o que cria. Seu Sebastião explica que não sabia que a mulher tinha ficado grávida quando ele a deixou. Até que um dia o destino deu uma mãozinha para que ele soubesse que tinha mais uma suposta filha. Mais de 10 anos se passaram até que um dia o seu Sebastião teve um sonho com a filha que ele havia deixado em São Paulo ainda bem pequena. Quando o se levantou, lembrou do telefone de um ex-vizinho daquela época. E foi graças a essa ligação que ele descobriu a existência da Franciele. Eu tinha vontade demais de saber que eu deixei a menina pequenininha, né? Eu tinha vontade de saber que eu não dava nada também para a menina. Nunca dei. Aí eu peguei e tinha o telefone desse amigo. Aí eu liguei lá. Ele falou, rapaz, eu vou conversar com ela. Aí eu sei se senti em contato. Aí ele foi lá, no mesmo dia, no mesmo dia a gente conversou. E aí o senhor soube que tinha mais uma filha? Aí ela falou dessa menina. Franciele diz que depois disso, ela e a irmã vieram de Diadema para Goiânia para conhecer o seu Sebastião. Mesmo sem ter nunca visto uma foto, ele soube reconhecê-la. Nós chegamos ali na rodoviária, estávamos eu e minha irmã, e ele me reconheceu. Assim, nunca tinha visto na minha vida. E quando ele se deparou assim comigo, ele me perguntou se eu estava vindo de São Paulo e se eu era a Vânia. Mas na verdade eu não era a Vânia, né? Na rodoviária, ao invés de falar com a outra, eu falei com ela. Porque eu achei ela parecida com a irmã minha. Eu falei, essa menina aí, isso é da minha família. Agora, o seu Sebastião quer fazer o teste de DNA para que Franciele tenha os mesmos direitos que os outros filhos. Ele tem mais dois do atual casamento. O sangue deles foi colhido, mas no coração ele já tem um resultado que não depende da genética, só dos sentimentos. Eu gosto muito dela. Meu espírito se dá demais com o dela. Nossa, eu sinto feliz estar perto dela. Música 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 Música